Estava a pensar nisso. É verdade que encontrei mais um Lima hoje. Tenho muitas oportunidades no final para a Verde. Tive muitas oportunidades no final para a Verde. É mais um Lima que conhece. Cabeça mais feliz. É verdade que ontem foi um dia muito difícil. Mas tenho que continuar a trabalhar nisso. Nesta equipe de protetivo hoje. Mas estou contente com um jogo que foi como ontem. Bastante salvo. Onde também foi bom. Não me parece um jogo. Não, mas é verdade que acabar com um jogar abaixo do parede é assim. Hoje aqui é sempre bom. Por isso vamos continuar a trabalhar e tentar acabar a época boa. Um, dois turnê, eu penso, jogar ainda dois turnê juntos. Já nem estou. E faço a final da escola. E pode, calhar, ser um bom ano. Afinal, não me sabe. É assim. Vamos continuar com força a trabalhar neste tipo de coisas. O que é que me deu de ontem para hoje? No teu jogo. No teu jogo. Não. É a única vez que é a cabeça. Cabeça cansada. Hoje sentirias-te melhor? Cabeça? Não. Porque é sempre quando fazes um L. Tentos não fazer duas vezes seguidas, não é? E é verdade que é sempre mais fácil na segunda volta. Vi a atitude que tive ontem de enervar-me porque falhava potes. E então comecei a atacar as bandeiras mais e paguei. Paguei caro, mas paguei. E hoje comecei no princípio a falhar também. Fiz três potes, duas vezes, três potes no primeiro. Mas fiquei calmo e quando tinha um estado difícil, bah, não atentava muito. E olha, calhou o futuro de três a baixo. Coisa mesmo. É pouca coisa, não é? Mas a diferença foi muita. Até hoje costuma ser mais pequena. Mas já acontece assim. Próximo torneio então? De China para a semana. Ok. Ainda é possível apurar-te para o European Tour o próximo ano através do Challenge Tour? Sim. Sempre é possível. Parece um bocadinho de milagre. Acredito. Sei que Deus está comigo, por isso tento acreditar. E da maneira que estou a julgar sinceramente, não vou dizer que não tenho dúvidas, mas sei que tenho uma chance, tenho uma sorte. E com uma boa prestação na China entras no... Exato. É isso que estou à espera. E depois se não calhar, olha, tenho a disciplina de escala de qualificações. E se não calhar também, olha, vou continuar a trabalhar. E sei que tenho um jogo e tenho uma taxa na Europa e tenho que tentar até arrebentar tudo. As costas estão mais? Maravilha. Sim, maravilha. Tenho o ombro, tenho que doer um bocadinho, mas já passou. De mau jeito penso eu e o resto está tudo na melhor. É verdade que agora não posso ter muitas vizinhas também. É verdade que só há um ano atrás estava ainda no hospital, por isso é verdade que a minha cabeça falhou os sete meses de golfe. E pode ser também por isso que ela não trabalha bem sempre às voltas. Agora sei, sou consciente nisso, por isso vou trabalhar. Próximos dias, ficas por cá ou voltas já para... Eu não sei, depende, depende. Tenho que ir para a China na segunda-feira de manhã, é verdade que não vou arriscar também em caso haver algum problema no domingo à noite nos voos. Vou tentar ser um pouquinho mais sério, mas penso ficar aqui para treinar um bocadinho amanhã e arrancar amanhã à noite, não vai ver. Mas não sei como é que estão os voos, qual é o conhecimento, mas não sei. Obrigado. Obrigado. Obrigado.